Continuação do vídeo Juiz quer censurar Daniel Fraga. Hoje teve audiência de conciliação. Compareceu lá o juiz Luiz Guilherme Cursina de Moura Santos, que ele não quer ser citado, né? Porque ele tá pedindo aí uma multa de 5 mil reais pra cada vez que eu citar ele, então já tô devendo 5 mil, né? Nunca vai receber esse dinheiro, né? Junto com a sua advogada. O interessante é o seguinte, a advogada é a Patrícia Maria Mota de Moura Guimarães. E a gente acha que dados públicos dela, né? Na página da OAB, você acha o telefone de contato, né? E o celular, e os e-mails também. Então, se vocês quiserem, se vocês estiverem contra essa tentativa de censura, esse processo que eu tô sofrendo, se você tá inscrito no canal e gosta dos meus vídeos e quer que eu continue fazendo os vídeos, então mande um e-mail protestando. Ainda que alguém possa falar assim, Ah, mas eles não vão deixar de processar por causa da pressão. Bom, que aguentem, né? Se esses dados forem os dados da advogada dele, então que ela receba aí uma enxurrada de e-mail, seria ótimo, né? Mas, enfim, se você for a favor do processo, então ok, não faça nada. Você é livre pra decidir o que você vai fazer. Eu só tô divulgando dados públicos. Ninguém pode falar que eu tô errado de fazer isso. Bom, e essa advogada anexou um DVD, né? Supostamente aí com o vídeo anterior que eu fiz. Bom, ela pode então já anexar outro aí, pega outro DVD e coloca lá. Agora, veja só. Pra que serve audiência de conciliação? Pra nada, só pra perder tempo. A conciliadora pergunta pra ambas as partes que tem acordo, não tem e já marcou a data da audiência de instrução e julgamento, que vai ser no dia 17 de outubro de 2013. Bom, agora olha que interessante, né? Na audiência de instrução e julgamento, quem vai julgar é o tal do doutor Pagan. Quem que é o doutor Pagan? Marcos Alexandre Bronzato Pagan. Olha que interessante. Ele ajuizou uma ação de indenização por danos morais contra a Veja. Lauro Jardim, editor Abril. Ou seja, ele acredita que existem danos morais, né? A maior mentira de todas, né? Inclusive, esse juiz que foi hoje na audiência de conciliação, Luiz Guilherme Cursino de Mora Santos, tava muito à vontade. Quer dizer, cadê o dano moral, né? O dano moral é uma verdadeira indústria, uma desculpinha esfarrapada pra você roubar dinheiro dos outros. Tanto é que se toda vez que você alega sofrer dano moral, você busca a justiça, que a sua babá, pra arrancar dinheiro de quem supostamente teria causado tal dano moral, então me diz quanto custa pra eu poder te chamar de filho da puta. É só falar, se é uma questão de valores, então faz uma tabela aí com cada xingamento e quanto custa pra eu poder te xingar. Aí fica tudo mais fácil, né? E agora, olha que interessante, esse meu processo vai ser julgado no endereço Avenida Salmão, número 678, Jardim Aquários, São José dos Campos. Agora, olha na inicial onde trabalha o juiz Luiz Guilherme Cursino de Mora Santos. Avenida Salmão, 678, Parque Residencial Aquários, São José dos Campos. Ou seja, alguém duvida que o Luiz Guilherme Cursino de Mora Santos, que tá me processando, conhece o tal doutor Pagan, que vai julgar o processo? Tá fácil, né? Moleza. Quer dizer, um juiz que acredita em danos morais, inclusive ele tem outro processo contra a Toyota, esse Pagan, também pedindo danos materiais e morais, quer dizer, pedindo indenização por esses supostos danos, né? Então, tá na cara, né? O que vocês acham que vai acontecer? Eu já estou condenado. Então, é um verdadeiro teatro. Eu só tô mostrando pra vocês entenderem como é que o Estado funciona realmente. Então, vamos revidar aí da forma que a internet consegue. Primeira coisa, esse vídeo aqui nunca mais vai sair da internet, os vídeos que eu fiz. O vídeo que ele quer tirar do Alexandre Blanco nunca mais vai sair. Pode até, talvez, conseguir tirar do meu canal, na marra, na força, mas não vai sair da internet. O dinheiro também não vai ganhar nada, porque não tem como piorar bitcoins. Então, ele vai fazer o quê? Vai ficar chupando o dedo. E vai ficar esperando. Então, esse processo aí vai ser a minha demonstração prática de como submeter o Estado, como humilhar o Estado. O Estado, ele não é inteligente, ele sabe usar a força bruta. Nisso ele é bom, né? Força bruta, ele é autoritário, coage pessoas pacíficas, né? E agora, argumento que é bom nenhum. E dia 17 de outubro, vamos ver mais uma novela aí desse teatro estatal. O Estado que eu não pedi, mas que vive se meter na minha vida. Mete onde não foi chamado. E quem precisa disso? Quem precisa desse monopólio da justiça aí pra dizer o que eu posso falar ou não posso falar, o que você pode ver, o que você não pode ver? Até quando? E aí E aí Obrigado.